Vamos concluir hoje a quarentena da transformação. Foram 40 dias rumo ao Monte de Deus, o Monte Sinai, onde será consumado a sua vitória hoje, nesse último dia do ano, quando você e eu estaremos participando da Santa Ceia, à meia-noite, esteja presente, seja aqui no Templo de Salomão ou no Templo da Universal mais próximo da sua casa, em qualquer lugar do Brasil, da Europa, da África, da Ásia, Deus é onipresente, o Espírito Santo se fará presente na vida de todos aqueles que estarão conosco nesta virada de ano, nesta virada de década. Concluindo a nossa meditação, o nosso estudo da transformação no livro de Êxodo, capítulo 4, no versículo 29, Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram-o. Meu amigo, aqui está o resultado da obediência de um homem. Aqui foi o início da libertação do povo da escravidão. Moisés, juntamente com seu irmão Arão, que se tornaria o primeiro sacerdote, o sumo sacerdote, foram juntos, na mesma fé, e reuniram os anciãos do povo de Israel e falou todas as palavras do Senhor. A preocupação do servo de Deus está em falar a palavra do Senhor e não o que ele acha, sente, sabe ou gosta. O servo de Deus fala as palavras do Senhor. E claro, nem sempre a palavra de Deus é agradável aos ouvidos dos ouvintes, porque a palavra de Deus contraria a nossa carne. Inclusive, o primeiro trabalho do Espírito Santo é contrariar a nossa carne. Está escrito que o Espírito de Deus milita, luta, contraria a nossa carne, mas para o nosso próprio bem. É para a nossa felicidade, é a nossa salvação. Não é para a nossa frustração, vergonha, derrota ou dor, não. Ele é o mais interessado em que você seja realizado, feliz, em que você seja uma pessoa salva. Mas o trabalho dele é contrariar a nossa carne, os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas manias. E houve essa união entre Moisés e Arão em crer e obedecer a palavra do Senhor. Por isso, a palavra do servo de Deus é sim, sim, não, não. Por isso, nós, bispos e pastores da Igreja Universal, preferimos dar o tapa da verdade que o beijo da mentira. E quem é sincero permanece, aceita. Já os hipócritas, os dissimulados ou os maus intencionados, eles não aceitam, eles logo se rebelam e buscam desculpas para se excluir da Igreja ou do corpo de Cristo, provando assim para eles mesmos e para todos nós que eles nunca foram um dos nossos. disse João, o apóstolo do amor, aqueles que um dia estiveram entre nós e já não estão mais, não permaneceram, desertaram, blasfemaram, renegaram e hoje perseguem, criticam ou ficam indiferentes às propostas de Deus, eles nunca foram um dos nossos. Quer dizer, nunca tiveram o Espírito de Deus. Então, por que estiveram entre nós? Porque tinham intenções pessoais e Deus até deu a eles a oportunidade de entender, conhecer a verdade, mas Deus não obriga ninguém a crer e muito menos a praticar a sua palavra. Moisés e Arão creram e praticaram. Foram e falaram todas as palavras e fizeram os sinais perante os olhos do povo. Então, creia que aquilo que você vai falar, profetizar, neste último dia do ano, vai acontecer. Os sinais vão lhe acompanhar, disse Jesus. Os sinais acompanhariam ou acompanharão aos que creem. Creia que nesta nova década, neste novo ano, os sinais vão lhe acompanhar. Sinais de prosperidade, de saúde, de realização sentimental, de reconciliação familiar, de salvação. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Hoje, à meia-noite, quando você participe da Santa Ceia, renove os seus votos, a sua aliança com Deus, para que o Espírito Santo lhe use poderosamente, para que o povo creia. O seu testemunho vai ser exibido no Folha Universal, na Revista Plenitude, neste ano. Determine. O seu testemunho vai ser exibido nos programas de televisão, na página web, na página oficial da igreja. Creia no programa de rádio e o seu testemunho fará com que muitos creiam e entendam, como diz aqui o texto, que Deus os visitou e viu a sua aflição e se inclinou para ouvir o seu clamor. E eles o adoraram. Creia que, através de você, pessoas adorarão a Deus. Não abra mão, meu amigo. Não abra mão do direito que você tem de ganhar almas e, através de você, outros glorificarem a Deus, porque foi isso que Moisés e Arão fizeram. Foi fácil? Não. Foi da noite para o dia? Não. Foi difícil. Foi sacrifício. Foi perigoso. Foi realmente uma missão impossível aos olhos humanos. Mas, como o nosso Deus é especialista, em casos impossíveis, os seus servos foram vitoriosos. Assim será o Bispo Macedo e a liderança da Igreja Universal, que tem por objetivo levar ao mundo a verdade que liberta, que transforma, que realiza e salva. Por isso, durante todo este ano, eu disse pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Que este novo ano que iniciaremos seja de superações e de grandes vitórias. Mas não esqueça, as grandes vitórias têm um grande preço e o grande preço é vencer as grandes batalhas. Que Deus abençoe a todos abundantemente e até o ano novo.